Os casos de abandono infantil cresceram 68,2% até agosto deste ano, em comparação a igual período de 2016, a maior taxa em 4 anos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com base em registros, na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente Adepka. Em 2016, foram 151 casos registrados. Este ano, já são 254 ocorrências nos oito primeiros meses do ano. Em 2016, o mês com maior registro foi junho, com 30 casos. Em 2017, o mês de abril liderou as ocorrências com 56 casos. Para denunciar casos de abandono infantil, basta ligar para o 181 ou para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, no número 3656-8575. Não é preciso se identificar. Eu sou o Sigrid Avelino, TV Diário Record News Banalos, direto da notícia.